Neguiu MC na voz, 2020, tamo voando alto, chama-se eu São mais de mil motivos pra parar em um, pra seguir em frente Ostentando a superação, meu Deus que vai na frente E aquele 1% de chance que eu escolhi, hoje já deu certo, foi na fé que eu vendi Cavalo de Troia, brega, e ela quer subir, é o perfume de bandido Será que é o Didi? Cavalo de Troia, brega, e ela quer subir, é o perfume de bandido Será que é o Didi? Neguiu MC na voz, 2020, tamo voando alto, chama-se eu São mais de mil motivos pra parar em um, pra seguir em frente Ostentando a superação, meu Deus que vai na frente E aquele 1% de chance que eu escolhi, hoje já deu certo, foi na fé que eu vendi Cavalo de Troia, brega, e ela quer subir, é o perfume de bandido Será que é o Didi? Cavalo de Troia, brega, e ela quer subir, é o perfume de bandido Será que é o Didi? Liga, linha, 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 linha E que eu ensino a voz, 2020, já vou voando alto, chama-se eu Tchau, tchau.